E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rádio Corne, eu sou o Luciano Leste e finalmente aí estreou Cristal Encantado, a Era da Resistência na Netflix. Se você já está gostando aí do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, beleza? E comenta aqui embaixo o que você já achou de Cristal Encantado, a Era da Resistência. Muito obrigado pessoal que está se inscrevendo, está dando muito certo, pois já estamos com 70% das pessoas que nos assistem. Mas tem que crescer mais isso aí, beleza? Então se inscreve no canal. Galera, estreou aí na Netflix, né? Cristal Encantado, a Era da Resistência. Essa história, para quem não sabe, já foi contada, que foi Cristal Encantado, um filme dos anos 80. Esse filme é posterior a essa história da Netflix. Então a Netflix está fazendo uma história prequel. Então essa história aí está sendo contada em uma série com 10 episódios. E eu já vou dizer que está fenomenal, visualmente está incrível. O conceito, de todo o conceito ali de usar animatrônicos, Muppets e ser uma história toda baseada em cima disso, está como o original. E eu posso dizer que sim, está até mais bem feito, pois lá em 1980 não tinha tanta tecnologia como é hoje. Inclusive eles lá passaram 5 anos para fazer o filme Cristal Encantado. Não sei quanto tempo a Netflix produziu esse daí, mas eles estão muito fiéis ao original. Eles investiram bem e isso é um ponto positivo para a Netflix, que não mediram esforços para tentar fazer o mais próximo possível do original. E eu posso dizer que sim, eles conseguiram fazer até melhor, porque claro que hoje a tecnologia é muito mais avançada e conseguimos fazer tudo ser muito mais realista, porém se você juntar essa série com o filme antigo, você não vai ver muita diferença. Os personagens que existem nessa série e existem no filme antigo estão idênticos e estão bem fiéis ao original. Eu só acho que teve uma diferença entre essa nova série com o filme antigo. Essa nova série eles deixam tudo mais leve, porque o filme antigo foi feito para que as crianças sentissem realmente medo. Mas essa nova série eles trabalharam isso melhor, estão deixando uma coisa mais leve em questão, deixar o conteúdo mais apropriado para toda a família. Por exemplo, as mortes que acontecem no filme de 1980. É galera, tem morte. Nesse primeiro episódio já apareceu uma morte e é bem mais leve do que o filme dos anos 80. Só que a gente sabe que criança dos anos 80 e 90 se fodia mesmo. Mas hoje em dia a gente sabe que tem a Nutella, a questão de Nutella e a gente sabe que eles estão deixando um pouco mais leve, mas não perde a essência e eu gostei muito, eu gostei muito, eu acho que isso não vai perder nenhuma essência desse filme. Então essa história é uma história prequel e eles estão contando o que aconteceu ali com o Cristal. Eu assisti um filme antigo e eu posso dizer que me deixou muito confuso o começo da história do filme antigo, apesar que depois que eu assisti deu para entender bastante, porque é uma história continuada e você fica um pouco voando sem entender o que aconteceu até o final da história, obviamente. Você tem que assistir o filme antigo para entender o que eu estou falando. Porém, eles têm sim uma peça fundamental, que são as perguntas que foram deixadas ali. O porquê que o Cristal estava quebrado, o porquê que os Sterks estavam separados lá dos outros e também porquê que os Gelfins estavam extintos. Nós vemos que esse povo é um povo muito grande, né? São os sete reinos de Gelfins e eles contam mais ou menos sobre três tipos de clãs de Gelfins, né? Eles contam ali uma parte que são os Gelfins que vivem na Floresta Infinita, que são mais guerreiros, outra parte que são os Gelfins mais bonitões, que estão ali num reino muito cheio de luxo, em cima, né? Em cima da terra. E o outro que é os Gelfins que moram no submundo, lá no reino de Groth. Eu acho que é mais ou menos isso. Me corrija se eu estiver errado, mas é lá no submundo. Onde tem aquela Gelfin que é mais verdinha, ela vai ter também uma missão para salvar o mundo de Tram. E eles têm esses três plots, mais os Sterks, que são os inimigos de novo, né? Eu achei que eles iam continuar, mas não. Vai ser um prequel. Eles estão contando a história do que aconteceu. Então, sim, os Sterks eram os inimigos e agora continuam sendo os inimigos. Então, a minha primeira impressão é que a história começou muito bem. Eu estou curioso para assistir todo o resto, assistir o primeiro episódio. E está sensacional. A história também, aquela menina no submundo, eu estou torcendo por ela. E o cara lá que perdeu a namorada, mano, foi bronca. Eu também estou querendo saber o que vai acontecer com ele. E quando assistir tudo, vou trazer para vocês uma review completa da temporada. Eu acho que começou muito bem. E vale muito a pena você assistir, você que gosta aí desse tipo de filme. Porque esse filme é como se fosse um live action feito com bonecos. Isso é o termo mais bruto de eu falar, para você entender, que você ainda não entendeu. Que esse filme é feito com bonecos. Mas são bonecos muito bem feitos. E eu gostei muito. Então, se você gostou, se você não gostou, comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E aqui do lado tem vídeos para você assistir e botão para você se inscrever. Mas se você estiver no Instagram, então você não vai ver nada. Você só fala assim que já passa. E não esqueça de comentar aqui embaixo. Muito obrigado por estar assistindo aqui. Valeu, galera. Tchau. Tchau.